Em nome de Jesus Senhor, nós oramos para essa epidemia maligna ir embora. E legalizamos os anjos que estão batalhando nos céus, para que eles mandem esse germe ir embora. E que a vida volte ao normal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos de todo o coração, não precisamos passar duas, três horas orando, apenas pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas nações, tenha misericórdia das criancinhas, ainda tem muita criança nesse mundo, Senhor. Não é nem por nós, não, é pelas crianças. Elas não sabem, elas não sabem muito a safadeza que nós fazemos nesse mundo. Tenha misericórdia das criancinhas, tem muita gente que está aí, que chegou agora no mundo. Então, por amor às criancinhas, tenha misericórdia e manda esse vírus ir embora. E aqueles que querem o caos, que tenham, que levem para casa. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todos nós. Nós não merecemos não, tá, Senhor? Mas tenha piedade, tenha piedade, tenha piedade. E em nome de Jesus, manda o anjo do livramento nos livrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te abençoe e te ilumine. Esse vírus vai ter que sair, em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Vai para o inferno. Que a humanidade seja sarada. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E nos dá alegria de viver. Amém.